Um abraço, Taylor, o pessoal que está acompanhando a RTV, as notícias, está chegando a hora da estreia do Criciúma Esporte Clube e eu estou confiante demais neste jogo de domingo diante do Concórdia, não poderia ser diferente Criciúma Esporte Clube aí está fazendo uma grande temporada, grande planejamento e o que a gente espera é um Criciúma Esporte Clube focado dentro de campo Então a equipe tricolor, ela treinou hoje à tarde com portões fechados, tem cate, já tem seu time definido mas é claro que o mistério só vai ser revelado possivelmente momentos antes da partida mas é a base que vem jogando os últimos jogos do ano passado porque 13 jogadores ficaram e o Criciúma tem a possibilidade de repetir 10 dos 11 titulares vejam só, Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Rainha e Hélder, Léo Costa, Rômulo, Felipe Matheus, Ítalo Melo, Lohan e o Júlio César que é a grande novidade do Criciúma que veio do Guam ou seja, o trabalho está sendo feito, o torcedor está empolgado e a expectativa é uma só Criciúma Esporte Clube concentrado e com muita força dentro de campo Domingo tem jogo, amanhã tem sorteio de ingresso e eu te espero 11h30 aqui na RTV Valeu, Taylor! Tamo junto!